Opa, fala aí. Há uns meses atrás o AdamTV arrumou treta com o Orochinho e depois disso aconteceu o canal dele começou a sofrer um hit absurdo. Eu lembro que até eu fui lá só pra deixar um dislike. Porque além de ter sido muita burrice, ele tava errado e os argumentos dele eram no mínimo duvidosos. Na real, ele não tinha nenhum argumento. Mas já faz tempo que isso aconteceu, então eu decidi dar uma olhada pra saber se a situação tinha melhorado ou se ele tinha abandonado de vez. Até porque, como eu disse, a situação ela tava absurda, ao ponto das próprias pessoas que eu acompanhavam começarem a dar dislikes também. O cara tava totalmente errado, não tinha o que fazer. Só que mesmo depois de todo esse tempo, a situação não mudou. Bem, esse é o preço que ele tá sendo obrigado a pagar, né? Mas talvez tudo isso já tenha passado um pouco do limite. Eu sou muito bonzinho, né? Tá bom, nem tanto. Eu sei muito bem que o Adam tava totalmente errado naquela situação. E ainda por cima, fez a burrice de bater de frente com o canal com uma influência muito maior do que a dele. Tá, estaria tudo bem se ele fizesse isso com razão. Ou no mínimo, se o que ele falasse tivesse algum sentido. Porque, né? O melhor argumento que ele tinha era vergonhoso. Mano, você é filho! Então era óbvio que muita gente iria pro canal dele, não pra assistir, mas sim pra hatear. E naquele momento, sendo sincero, ele mereceu. Tudo que ele poderia fazer da pior forma possível, ele fez. Respondeu um vídeo onde o Orochi tava só ironizando. A resposta, além de ter sido feita de qualquer jeito, não tinha sentido nenhum. Com isso, o Orochinho fez o vídeo na maior facilidade do mundo. Até porque tudo que o Adam tinha feito, tava errado. E pra completar a situação, ele tentou se explicar, onde no final das contas, ele não falava nada com nada. Então, literalmente, ele afundou o canal. E as pessoas que ainda assistem, elas só tão lá pra deixar o dislike e ir embora. O negócio é que eles tão fazendo isso por 4 meses, sem parar. E eu fico impressionado como o cara continua postando, mesmo tendo tanta gente falando mal dele nos comentários. E olha, isso me incomoda. Mas me incomoda muito. Eu não tô dizendo que ele não tava errado, ou que não merecia isso. Só que tá se tendendo por tanto tempo, que a situação ela tá se tornando triste. No começo eu não ligava, mas agora não faz sentido continuar. Ele só tá postando conteúdo dele, fazendo mal a ninguém. O motivo pro pessoal zoar o vídeo do cara, no meu ponto de vista, era só pra mostrar pra ele, que ele errou. Que aquela arrogância toda de, eu sou o rei da escola, não fazia nenhum sentido. Até porque naquele momento, ele só tava passando vergonha com o vídeo mal feito que ele postou. E bota mal feito nisso, hein. Mas passou muito tempo desde aquele vídeo, e esse motivo, ele já não existe mais. E uma outra coisa, é que o Adam já se desculpou pelo que fez. Mas não adiantou de nada. E eu fico pensando, o que mais essas pessoas querem? Desculpas, tá ligado? Sinceramente, desculpas se eu ofendi alguém. Desculpas se eu ofendi alguém. Eu sei que muitas pessoas estão falando pra eu pedir desculpas, mas só se forem sinceras. Então, mano, se eu pedisse desculpas antes, não ia ser sincero. Se você transmite ódio, você vai receber ódio. Eu transmiti um pouco de ódio naquele vídeo, então eu quero parar de transmitir esse tipo de emoção, né. Aqui pelo menos no canal no YouTube, tentar parar com isso na minha vida também. Porque isso não traz bons frutos. Que você planta, você colhe. Tá bom, era isso que eu queria. Que ele deixasse toda a arrogância pra trás, e se desculpasse pelo que fez. Só que mesmo assim, as pessoas continuam xingando nos comentários. E isso mostra que elas não se importam se ele se arrependeu ou não. Elas só tão ali pra realmente colocar ali pra baixo. Ele errou, pisou na bola e tal. Mas a gente precisa aprender a perdoar. E sinceramente, eu não consigo fazer isso quando a pessoa não se importa se o que fez é certo ou errado. Porque pra mim, não faz sentido perdoar alguém que não se arrependeu. Mas esse não é o caso. Tudo bem que demorou, mas isso mostra que depois de tanto hate, ele percebeu o que fez. E se as pessoas continuam mesmo depois disso acontecer, é porque falta empatia. Muita gente tem um sonho de ter um canal com um público que assiste e gosta do que vê. E o que esse pessoal tá fazendo é tirar isso dele. Ele tem um canal, mas o que adianta se quem assiste não gosta do que ele faz? Ele já se arrependeu e tá até tentando melhorar o conteúdo. E eu não tô nem zoando. Os vídeos realmente tão bem editados e sem problemas no áudio. E quando eu percebi que isso tava acontecendo, eu fiquei muito incomodado. Porque dá pra ver que ele tá dando o melhor que pode, mas ninguém tá se importando. Elas só continuam falando mal. E isso me deu agonia. Tudo bem que dar uma de juiz de vez em quando é divertido. E eu mesmo faço vários vídeos julgando o que as pessoas fizeram. Mas eu faço isso quando elas estão erradas. O que acontece é que as pessoas se aproveitam de um erro pra poder fazer o mal a essa pessoa. Sem nenhuma punição. Então, independente de quais absurdos você comente no vídeo do Adam, não vai ter ninguém pra defender ele, mesmo que ele já tenha se arrependido. E o pior é que pra ele excluir o comentário, ele primeiro tem que ler. Enfim, eu não quero me estender muito. Eu não concordo com o que ele fazia nos vídeos antigos. E também achei errado quando ele atacou o Orochi. Mas isso já passou. E mesmo assim, a situação continua a mesma. E eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista. Até porque tudo tem um limite, né? Ou menos, deveria ter. Mas bem, é o meu canal de opinião e eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Muito obrigado por me ouvir até aqui. O quê? Você tá esperando que eu fale mais alguma coisa? Abraço. O quê? O quê? O quê? Legenda Adriana Zanotto